Nesse fim de semana a jovem Luma chegou em casa louca e beuda, como disse a sua amiga Luane. Se ela chegou bêbada, eu não sei. Mas a verdade é que a Luma, de tão alegre que estava, acabou confundindo o seu sapato com o telefone. Confundir sapato com o telefone, eu acho que ela não deve usar um telefone moderno, daquele que a gente encontra na JPS Magazine. Mas na verdade, sapato e telefone tem algo em comum. Eles servem para aproximar as pessoas. Sem se esquecer que o antigo SP2 se modernizou, do cavalo para a charrete, para o automóvel e para o avião. Da mesma forma que o telefone se modernizou, do telefone fixo, do tijolão, para os iPhones e internet 3G. Nesse novo mundo, as pessoas têm perdido o contato face a face, elas têm mudado para o mundo do Facebook. É preciso que nessa guerra o sapato seja mais importante que o telefone. É preciso que as pessoas saiam de frente do computador e optem pelo telefone apenas para dizer uma breve mensagem. Oi, Luma. Opa, desculpa. Oi, Luane. Podemos tomar um suco no lanches.com da nossa amiga Daiane? Opa, desculpa.